Fala galera, finalmente como vocês estão vendo o novo cenário, eu sei, demorou, eu também tava ansiosa pra poder gravar aqui E agora finalmente tudo ficou pronto, então eu posso compartilhar com vocês A Dani projetou todo o nosso cenário e aí a gente adequou a nossa realidade e no final foi esse resultado Eu quero saber se vocês gostaram tanto desse cenário quanto a gente A Dani acabou de publicar uma foto lá no Insta dela, vou deixar o Insta aqui embaixo pra vocês irem lá E contar nos comentários o que vocês acharam nesse cenário Eu vou tá lá respondendo todo mundo, então vai lá e já conta pra mim, conta pra Dani o que vocês acharam E pra inaugurar esse novo cenário, hoje eu vou tá contando pra vocês sobre a vida do Joaquim, do filho do Luciano Hulk e da Angélica Ele hoje tem 16 anos e já tá na sua segunda namorada Eu vou contar um pouquinho pra vocês como ele vive Então vem comigo Uma das surpresas que apareceram no Rock in Rio 2019 foi o Joaquim de mão dada com uma menina Na época ele tinha 14 anos e ele surpreendeu até mesmo os pais dele, o Luciano e a Angélica E depois dessa notícia vir à tona, os fãs é claro ficaram se questionando quem seria essa primeira namorada do Joaquim Conforme as informações do jornal Extra na época, a namorada do filho dos famosos é Isabela Wong Que também tinha 14 anos A Isabela é filha de um casal de dentistas E a mãe dela se chama Carla e o pai Alexandre E infelizmente nesse mesmo ano a Isabela acabou perdendo seu pai A mãe da Isabela falou que ficou muito surpresa quando a filha pediu pra ir até o camarote Onde estariam a Angélica e o Luciano E apesar desse choque inicial, a mãe da Isabela falou que quer que ela seja feliz independente de quem seja o namorado No evento, os dois foram fotografados de mãos dadas e surpreendeu até mesmo a Angélica e o Luciano Huck Isso porque eles não esperavam que o filho deles ia namorar até um jovem, só com 14 anos O Joaquim e a Isabela na época não estudavam juntos Só porque eles tinham o mesmo grupo de amizade Então eles acabaram se conhecendo Antes de namorar, eles eram apenas amigos Só porque conversa vai, conversa vem E eles acabaram tendo algo a mais Em março desse ano, o Joaquim recebeu uma homenagem dos seus pais Depois de completar 16 anos No perfil do Insta da Angélica, ela definiu a data como especial Ela escreveu Dia do meu Joaquim, o primogênito Ele me mostrou o sentido de tudo Mostrou a minha força e o que era realmente o amor incondicional A Angélica, é claro, já admitiu ter ciúmes do filho, né? Que mãe não vai ter ciúmes, sei lá, né? Do filho, sei lá, de 16 anos já namorando Eu acho que é bem fácil disso acontecer Todas as mães eu acho que tem, né? Porque pensa que é um menino e daí daqui a pouco já tá namorando É muito natural E no início desse ano ela postou uma foto ao lado da nova namorada do filho A gente não sabe o que aconteceu com a Isabela Só porque hoje ele já tá com uma outra namorada E a atual se chama Manuela Esteves Que inclusive ela passou o Réveillon junto com a família do Joaquim e Angra dos Reis A menina que tem uma conta fechada no Instagram bateu uma foto com a Angélica na noite do Réveillon E esse clique, claro, viralizou na internet A gente já sabe que o Luciano, o Hulk e a Angélica são um dos nomes mais conhecidos na TV, né? E eles, é claro, por toda essa fama Têm uma vida bastante luxuosa Eles estão juntos há 16 anos E têm três filhas O Joaquim, o Benício e a Eva Eles são donos de um dos melhores salários da TV E por isso, é claro, eles vivem uma vida Que o salário deles lhe proporciona, né? Apesar de eles serem bastante restritos A vida deles pessoal, sabe? A querer mostrar muito do que eles podem ter Eles divulgaram alguns registros na mansão luxuosa onde eles vivem A residência deles tem uma área de 1.500 metros quadrados A mansão tem 16 quartos Sendo que seis deles são suítes E só pra vocês terem noção O quarto deles tem dois banheiros Cara, se tu for parar pra pensar com a cabeça aqui de quem limpa Nossa, é muita coisa pra limpar Um quarto com dois banheiros É muita coisa Além disso, a casa ainda tem uma capela Um heliponto Uma adega bar Uma academia E uma piscina gigante, cara De 280 metros quadrados E além, é claro, de uma brinquedoteca de 100 metros quadrados Pros filhos deles brincarem, né? É claro, o Joaquim já não brinca mais Já namora, né? Mas o Benício e a Eva ainda sim Só porque não para por aí A área externa da mansão é cercada por uma mata Faz com que ninguém veja como eles vivem Eles têm bastante privacidade Além disso, a residência fica no ponto mais alto do condomínio E ocupa uma quadra inteira São três terrenos Segundo informações do colunista Felipe Campos A mansão do casal deve valer aí em torno de 40 a 60 milhões de reais E além disso, ele revelou que o investimento aí feito com a mobília Ficou em cerca de 6 bilhões de reais Cara, deve ser realmente um paraíso A mansão conta ainda com palmeiras Que custam nada mais, nada menos do que 15 mil reais cada uma delas O casal de apresentadores, é claro, já foi alvo de muitas notícias Falando sobre o estilo de vida que eles levam Em 2020, inclusive, o Luciano foi flagrado por alguns fãs Em um momento de diversão com a família dele no seu iate E de acordo com o Extra, essa embarcação é avaliada em 30 milhões de reais O iate foi construído em 2017 E o espaço conta com 4 suítes e 120 pés Quase 40 metros de comprimento Um tobo água Uma lancha suporte Quatro pisos Duas cozinhas Duas cozinhas Cara, e uma academia de ginástica Eu, se eu tenho um iate, eu não vou pra lá pra ficar fazendo academia Me desculpa, eu não faço academia nem no meu dia a dia Vou ter um iate, vou fazer academia já, merda? Esse iate foi construído no Brasil pelo estaleiro Rio Star E o interior foi todo criado por estilistas italianos Eles usam bastante pra viver os momentos deles de lazer E quando eles não estão usando o iate, ele fica guardado em uma ilha particular Que era de propriedade deles também Era porque o Luciano Huck vendeu essa ilha que era dele Só porque aí a gente pode ver o ótimo investimento que ele fez Ele vendeu pelo dobro do preço que ele comprou A mansão cinematográfica foi vendida pros irmãos Joe Wesley e Wesley Batista A transação aconteceu em 2013 na Ilha das Palmeiras Em Angra dos Reis Que é considerada aí um refúgio pra muitos famosos e milionários O imóvel foi comprado em 2001 por 550 mil reais no terreno E 12 anos mais tarde, no ato ali do momento pra venda pros irmãos Batista Passou a valer cerca de 1 milhão e meio de reais E é claro, né, que com a construção da mansão ali de 900 metros quadrados A propriedade valorizou A mansão foi avaliada em 10 a 15 milhões de reais E o Huck vendeu toda essa propriedade com a mansão por 26 milhões e meio Tá certo que aqui pelo país, né, aqui no Brasil Eles jamais, né, podem andar aí pela rua Tanto a Angélica, quanto o Luciano, quanto os filhos Sem serem percebidos, né Só porque no exterior é mais diferente A Angélica, que hoje tá com 47 anos Falou sobre algumas viagens que eles fizeram pra um podcast Na entrevista, ela falou sobre como são as viagens que eles fazem em família Ela falou que desde o início, quando ela fazia viagens ao exterior Ela achava estranho, assim, não ser reconhecida, né Porque o normal dela é andar na rua e ser reconhecida Só porque ela fala que gosta muito do fato de ir pro exterior De viajar e passar despercebida, de fato É como se ela estivesse desafogando um pouco a pressão dos olhares Do julgamento, das cobranças, sabe E até mesmo das expectativas que as pessoas criam em cima deles Aliás, ela falou que quando eles viajam Eles costumam viver uma vida muito mais tranquila A primeira coisa que eles gostam de fazer é ir no mercado, né Porque, cara, se coloca num lugar de um famoso Ele não pode nem ir no mercado aqui de boas Porque ele não vai ter muito sossego, né Agora, tu poder ir no mercado como uma pessoa normal Se colocar no lugar deles, deve ser massa Além disso, eles também andam de transporte público Porque eles querem que os filhos deles tenham uma vida mais normal possível, né Mas é meio difícil, né Até porque transporte público lá fora é muito bom Agora aqui dentro não é muito bom, não Só porque ela disse que mesmo assim já teve que lidar com paparazzi lá fora E a primeira vez foi antes de assumir um relacionamento com o Luciano Eles não tinham assumido ainda porque era muito cedo Eles não sabiam o que ia acontecer, né Não queriam divulgar Até que um paparazzi fotografou os dois em Barcelona E eles tiveram que assumir A outra vez foi quando eles estavam fazendo topless na Lua de Mel em Miami Na época, inclusive, ela tava grávida do Joaquim A Angélica também falou que geralmente quem prepara os roteiros da viagem é o Luciano Ele realmente ama fazer isso Ele vai lá, prepara, daqui a pouco analisa Vê, não, esse lugar aqui eu acho que não é tão legal Ele realmente ama fazer esses roteiros de viagem Ela também aproveitou pra falar nesse podcast que a relação deles com o avião já tá bem melhor, né Porque a gente lembra que eles sofreram um acidente aí de helicóptero Foi muito traumatizante Mas eles já estão sabendo lidar bem com a situação Ela falou que logo depois do acidente eles não conseguiam andar num avião pequeno, sabe Porque parece que eles ficavam, sei lá, abafados Dava uma claustrofobia Bem em seguida ali eles realmente só conseguiam andar em avião grande Hoje eles já estão sabendo se acostumar com isso Galera, então esse foi o vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva Porque tá saindo dois ou três vídeos por dia aqui Todos os dias conteúdo novo E já vou dizer aqui pra vocês Essa aqui é a primeira novidade de muitas Então já se inscreve aqui Ativa o sino pra acompanhar tudo, beleza? Então é isso, até a próxima, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho